Mais recomendações para ler se te atreves. Para quem gosta mais de fantasia existem vários livros, várias séries que têm elementos de horror ou terror. Algumas são séries que todos nós conhecemos e se calhar muitos de nós até já lemos ou começámos a ler. Somente se forem de séries não significa que todos os livros tenham elementos que sejam válidos para o ler, se te atreves. Mas há muita coisa de dark fantasy que poderá ser aplicada para este projeto. Vou falar de alguns livros que estão nas minhas estantes, outros que eu conheço, outros que já ouvi falar e que estão na minha rede de interesses para talvez um dia ler, mas vai ser assim coisas diversificadas. Um bom exemplo de combinação de fantasia e horror ou de barra de terror são os contos de fadas. Eu vou particularmente mostrar os dos Grimm em inglês porque é a edição que eu tenho neste momento. estamos a falar em particular das primeiras edições, das primeiras histórias do Kinder und Hausmacher. Vamos fingir que sei ler alemão. Porque a primeira edição é a edição menos editada dos irmãos Grimm e tem coisas mais macabras do que as edições mais editadas. Mas, se quiserem ler também versões em português, também existem várias. Eu em particular gosto das versões que normalmente acabam com alguém a ser transformado em tambor. literalmente, pele e ossos transformado em tambor. Macabro, não, não, nada, nada. Ou aqueles em que as pessoas são obrigadas a usar uns pés de chumbo. Se estão a pensar no padrinho, qualquer semelhança é apenas pura ficção. Um livro que é mais infantil ou juvenil, existe traduzida em português e que também acho que seja uma boa combinação de fantasia ou horror. É o The Thief of Always, do Clive Barker. O Ladrão da Eternidade, em português, publicado pela Sociedade da Emergência. Quem leu recentemente foi a Ana do canal The Phoenix Flight. E é uma combinação fantástica. Clive Barker tem várias coisas que ficam neste limbo entre terror, horror mesmo e fantasia. Porque muitas vezes tem elementos das várias coisas. Vai ser um autor que eu vou falar várias vezes, apesar de não ir mostrar todos os livros que tenho dele nas minhas instantes, nem todos os livros que eu quero dele, mas isso já é outra conversa. Este é um ótimo exemplo. Não é um livro tão pesado. É um livro leve, ou mais leve. Lá está, mas isso também tem a ver com um... Um livro para uma audiência mais jovem. O que isso nem significa que o terror é menos aterrorizador. Estou a pensar, por exemplo, nos Arrepios, nas Histórias da Cripta, que eu conheço mais... Talvez, mas sou-me das Histórias da Cripta, para a televisão, a série de televisão, propriamente a banda desenhada, mas que existe. E Arrepios confesso que me passou um bocadinho ao lado na altura em que eram populares, mas é perfeitamente válido como leitura. Também foram adaptados recentemente para um filme, o Scary Stories... Scary Stories... Uh! Scary Stories é outra coisa! Mas não vamos falar política. Scary Stories to Tell in the Dark, do Alvin Schwartz, ilustrados por Stephen Gammel. Gammel? Gammel, ok. Isto são três livros. Eu só tenho o segundo livro, que é o More Scary Stories to Tell in the Dark. São várias histórias que, supostamente, são para idades para miúdos com 9 anos e mais velhos. Mas tem aqui algumas que são bastante perturbadoras, algumas um bocadinho gráficas. São mesmo histórias para nos deixar com comichões e um bocadinho aterrorizados. Mas diria que são mais o género de histórias que são contadas à lareira ou à fogueira, aquelas histórias que se conta às outras pessoas para ficarem aterrorizadas e com medo. Mas quem seja mais sensível não é propriamente, se calhar, a melhor opção. Ainda do Clive Barker, por exemplo, um exemplo que é uma boa combinação entre fantasia e horror é terror. Weave Whirl. Isto é um bind-up do Weave Whirl e do Cavill. Mas o Cavill, até provavelmente, é mais na onda de terror, porque é o The Nightbreed. Criaturas da noite, coisas assim do género. Enquanto que o Weave Whirl é mais os sonhos, visões. Portanto, tem muitos elementos de fantasia, mas depois entramos nos pesadelos e nunca mais temos lá. Neil Gaiman é um autor que descreve algumas coisas com um componente bastante dark. E por isso mesmo, alguns dos próximos livros são escritos por ele. Aliás, o primeiro que eu me lembrei logo e que depois descobri nas minhas pesquisas, fiquei tipo perfeito. Coraline, esta edição que eu tenho ilustrada pelo Dave McKean, mas existem outras edições e outras versões. Eu, para já, adoro Coraline. A história da Coraline e da outra mãe, entre outras coisas, é absolutamente formal. É também considerada um infantil juvenil. Uma que eu ainda não li, o The Ocean At The End Of The Lane, que espero ainda ler este ano. O Neverwhere, li este ano também. E o American Gods, que tem alguns componentes de horror. Eu este filme que fiquei muito na dúvida, mas é verdade que tem aqui vários elementos bastante sombrios e que talvez se possam considerar demais na onda de terror, mas este deixa-me muito na dúvida. De qualquer maneira, vou considerar que é uma possibilidade para vocês lerem. George R. R. Martin. Em particular, as crónicas de gelo e fogo têm vários elementos que podem ser considerados mais na onda do terror. Em particular, os White Walkers. É impossível não os considerar mais na onda do terror, propriamente como elementos de fantasia. Apesar de, para mim, este livro, este livro não, esta série, tem vários elementos de várias coisas. Alguns, inclusive, que podem ser considerados mais na onda de inspiração mais histórica, mas isso tem a ver com as influências do George R. R. Martin. E foi das únicas séries que até os meus pais leram. Pena, não haver o resto dos livros, mas isso também já é outra conversa. O Fever Dream é também um George R. R. Martin. É fantasia, mas eu confesso que estou à espera que tenha alguns elementos de terror. Não só por envolver vampiros, mas em particular por envolver vampiros. Por ser num barco e... Basicamente é isso. Esse que eu sei do livro. O resto não sei, irei descobrir quando ler. Mas também acho que é daqueles que está ali naquela teno barreira que separa os géneros. A Torre Negra. Sem dúvida que é uma série que está entre géneros também. Tem muitos elementos de fantasia, tem muitos elementos que podem ser mais considerados na onda do terror. Parra-te-horror. Algumas coisas estão mais presentes num livro, num livros do que noutros. Portanto, também para quem estiver... Quem se quiser aventurar para a Torre Negra, também é uma boa hipótese. Para quem gosta de coisas de dark fantasy, a trilogia das joias negras de Anne Bishop. É também uma boa hipótese. O primeiro livro é a filha de sangue. Eu gostei bastante desta trilogia. Quem é que leu recentemente foi a Knight. Ela falou sobre ela num dos últimos vídeos que fez. Caso alguém esteja interessado em saber um pouco mais sobre esta série. A Horsum do Garth Nix. Neste caso é dark fantasy porque estamos a falar de necromantes, mortes, mortes vivos. E tudo isso costuma-se ter uma componente bastante sombria. Eu adoro esta série. A trilogia inicial existe em português. E eu, em 2021, vou desafiar-vos para uma leitura conjunta desta série. Mas quem quiser ler agora, também é uma ótima leitura. Agora para o Lice de Atreves. E por último, uma série que chegou recentemente às minhas estantes e que eu descobri que também poderá ter elementos que podem ser considerados de dark fantasy. Foi o Spooks. The Spooks. Apprentice. Do Joseph Delaney. Este é o primeiro livro de uma série que tem mais do que um nome. Mas vamos dizer que é o The Spooks. Exatamente porque tem aprendizes, tem caça a bruxas e criaturas estranhas. Soa ótimo. Uma outra série que também está no limbo é a série do Witcher, do Andrew Sapowski. Vamos fingir que eu sei dizer este nome. É uma série que já me foi recomendada, em particular, pela Sofia de The Daily My Assess. Eu tenho os meus olhos postos nela. É uma questão de unidades destes. Começar a ler. Mas certeza que existem mais livros de fantasia. Se conhecerem mais livros de fantasia que sejam de dark fantasy, Devo falar sobre eles nos comentários. Há algumas que eu também sei que podem ser consideradas para o list e atreves. O Glenn Cook e a sua série The Black Company, ou The Chronicles of Black Company. Também é uma série que tem vários componentes de dark fantasy. Eu ainda não li nada deste autor, mas desde que o vi mencionado em qualquer coisa escrita pelo Neil Gaiman, que fiquei um dia destes conversamos. O Joe Abercrombie, que é um autor que a Philippa Books, neste momento, anda a ler. E a série The First Law Series. É uma das séries que também podem ser leídas para... E por último, uma banda desenhada que também está neste limbo. É o Monstress, da Marjorie Liu e da Sana Paqueda. E que saiu recentemente o quarto volume. Portanto, se estiverem interessados em ler, também é uma ótima opção. Por hoje é tudo. E não parque o próximo vídeo de recomendações para o Lê-se de Atreves. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto